Nós vamos abrir mais uma edição do Bomba na Bosta, aqui no Morro. Que beleza, hoje com a participação do Chico, hein? O Chico vai levar lá pra Inglaterra a explosão fantástica. É o Bomba na Bosta, com a participação do Frank da Silva. Vamos lá, vamos preparar. Olha que beleza, hein? A gente põe ela assim, acerta bonitinho, né? Lá está a nossa plateia. Samuel Schiffenbauer, José Carlos Ribeiro, o Frank, o resto, correu todo mundo, olha lá, ó. Pessoal, ninguém quer ficar perto, que legal, hein? Tá todo mundo pronto aí, moçada? Vai ser incrível. Não dá pra filmar, não dá pra filmar e acender. Primeiro palito falhou. Tinha que alguém acender pra mim, né? Meu Deus! Meu, eu tô muito sujo, cara. Que que é isso Alguém vem aqui me filmar, por favor Alguém me ajuda aqui Olha aqui Olha que beleza aqui Olha que legal É isso que dá, brincar de bomba na bosta Olha aí Meu Deus do céu Quero ver, mostra aí Olha aí Quero ver quem é que tem coragem de fazer isso